Seja bem-vindo a aula 13 do caderno do aluno volume 3 do primeiro ano do ensino médio e nessa aula nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 17 lembrando que essa atividade foi passada como lição de casa na aula anterior então para você que assistiu a aula anterior e tentou fazer a aula de hoje vai ser apenas para você como uma correção então vamos lá ele diz o seguinte alguns bens de uso pessoal como automóvel e computador perdem valor em função do tempo de uso devido ao consequente desgaste ou mesmo porque se tornam obsoletos para determinar o valor de um veículo que foi comprado por 30 mil utiliza essa fórmula VT igual a 30 mil vezes 2 elevado a menos 0,25T em que a variável valor do veículo depende de T que indica o tempo em anos depois de quanto tempo o valor desse veículo será de 15 mil então vamos lá a primeira coisa que você precisa entender é que agora ele quer determinar não o valor o valor do veículo mas sim o valor do tempo quanto tempo qual é o valor que o tempo que passado esse tempo o valor do veículo vai ser de 15 mil nas atividades anteriores ele sempre queria saber esse cara aqui e sempre te dava o tempo agora ele fez o inverso ele te deu esse cara aqui certo e ele quer saber o tempo então vamos lá vamos tentar fazer aqui embaixo porque ali não tem muito espaço então vamos lá como é que a gente pode fazer não tem muito espaço aqui vamos tentar fazer o seguinte vamos tentar fazer aqui em cima aqui tem uns espaços vamos lá e você tenta fazer no seu caderno de matemática então vamos lá então a fórmula é 30 mil então ele diz o seguinte que o VT isso então aqui é VT certo? isso é o VT porque é o valor do veículo que vai estar custando 15 mil mas em quanto tempo em quanto tempo em quanto tempo depois de comprado o valor do veículo vai estar custando 15 mil então é isso que a gente vai descobrir então vamos lá então vamos começar por aqui então 15 mil é igual a 30 mil vezes 2 elevado 2 elevado a menos 0,25t então vamos lá então agora o que a gente vai fazer então esse 30 mil certo? que está multiplicando a tudo esse cara aqui ele vai vir para cá dividido então vai ficar 15 mil dividido por 30 mil 30 mil igual igual a 2 elevado a menos 0,25t então o que acontece aqui esses 3 zeros de cima vai embora com esses 3 zeros de baixo sobrando 15 sobre 30 então vamos lá vai ficar vamos fazer de outra cor agora aqui vai vai ficar 15 sobre 30 igual a 2 elevado a menos 0,25t perceba que esse 15 nesse 30 dá para simplificar por 15 ficando assim vamos copiar aqui primeiro então vai ficar menos vai ficar 2 elevado a menos 0,25t igual a 15 por 15 é 1 e 30 por 15 é 2 o que acontece acontece o seguinte toda vez que eu tenho isso daqui eu tenho que deixar na mesma base para poder cortar mas eu tenho aqui 1 sobre 2 a gente já viu em aulas anteriores que eu posso transformar isso em um expoente negativo então 1 sobre 2 é o mesmo que 2 elevado a menos 1 a gente já viu isso em aulas anteriores então isso daqui vai ser igual a 2 elevado a menos 0,25t igual a 2 elevado a menos 1 então isso daqui vai embora cortei as bases que as bases são iguais e agora eu consigo resolver isso daqui vai ficando desse jeito ficando 0 menos 0,25t igual a menos 1 então isso daqui vai ser esse menos 0,25t que está multiplicando passa para lá dividindo então t vai ser igual a menos 1 dividido por menos 0,25 o que a gente sabe a gente sabe que esse aqui menos com menos é mais então o resultado vai ser um valor positivo certo e a gente teria então 1 dividido por 0,25 existe uma forma fácil de fazer isso aqui sem usar calculador a primeira é você entender que 1 dividido que 0,25 a gente já viu anteriormente que é 1 sobre 4 então isso daqui ficaria 1 dividido por 1 sobre 4 porque 1 dividido por 4 de novo 0,25 igual a 1 sobre 4 a gente já viu isso também anteriormente então isso daqui a gente utilizou uma propriedade de divisão entre frações copiei a primeira fração certo que é 1 troca o operador de divisão por multiplicação então eu troco em vez de ser divisão vai ser multiplicação e inverto a segunda fração então aqui vai ser o que está embaixo vai para cima o que está em cima vai para baixo então o tempo aqui vai ser 4 por 1 é 4 4 vezes 1 é 4 então o tempo aqui vai ser de 4 anos certo então 4 anos então o tempo aqui vai ser de 4 anos então o valor do carro vai ser 15 mil após quando ele tiver um tempo de 4 anos bem então essa foi a aula de hoje eu vou então deixar atividade 18 como lição de caso certo ele diz o seguinte a população de determinada cidade cresce 5% ao ano no último censo a população era de 12.345 habitantes a fórmula que possibilita estimar o tamanho da população ano a ano é P igual a 12.345 vezes 1,05 elevado a T em quantos anos a população dobrará então o que ele quer saber se a população inicial é esse valor 12.345 o dobro disso é o que? é isso daqui vezes 2 então você vai fazer basicamente o mesmo que a gente acabou de fazer na atividade 17 mesma coisa e aí o que acontece esse esse 12 12.345 você vai ter que dobrar porque ele quer saber quanto dobro então esse P aqui vai ser o dobro da população certo então se ela é 12.345 é o dobro da população inicial então se ela é 12.345 então você vai fazer isso vezes 2 esse resultado vai ser o valor de P então você vai colocar isso daqui certo e vai fazer toda a conta como a gente fez agora na atividade 17 é claro que vai ter uma diferença certo isso vai ter um problema pra gente você vai ver que vai ter um problema você não vai conseguir determinar um negócio aí que eu vou deixar pra falar na próxima aula certo mas você já pode começar a fazer essa essa atividade pelo menos montar a conta ficou com alguma dúvida poste nos comentários por hoje é só fico por aqui e foi